Música Você pode falar assim? Glória a Deus! Glória a Deus! Abre comigo a tua Bíblia aí, Ezequiel 47 Vamos ler o versículo do 3 ao 5 Tá comigo? Vamos ler junto? Diz assim, acompanha aí O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir Mediu 500 metros e me fez passar pela água Que me dava pelos tornozelos Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água Que me dava pelos joelhos Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água Que agora me dava pela cintura Mediu ainda outros 500 metros E já era um rio que eu não podia atravessar Porque as águas tinham crescido Eram águas em que se podia nadar Um rio pelo qual não se podia passar andando Feche seus olhos aí, curve a sua cabeça Pai Santo Nós te damos graça, Deus, por essa noite Nós te damos graça, Deus, porque A tua presença já é real nesse lugar Nós te damos graça, Deus, porque o teu Espírito Santo já flui aqui no nosso meio Ah, nós já te podemos sentir aqui, Deus Nós te pedimos, fala conosco através dessa palavra, Deus Fala aos nossos corações que essa semente venha encontrar uma terra fértil E venha a florescer, Deus, em nome de Jesus Nós repreendemos agora todo o intento das trevas De impedir essa palavra De deturpar a tua palavra Somente o teu Espírito Santo tem liberdade nesse lugar Em nome de Jesus Amém Amém Glória a Deus Rapaz, hoje está faltando um fundinho, não está não? Ó, eu tinha uma mensagem pronta para pregar Já tinha umas duas semanas já que ela estava pronta Aí Rapaz, esse fundo chegou, me dá uma vontade de chorar agora Deixa, deixa aí, deixa aí que está bom, deixa que está bom Eu tinha essa mensagem pronta Tinha duas semanas, já estava Estava certa, né? Faço quando você tem uma mensagem já pronta, assim, está encaixadinho Está tranquilo Ontem fui dormir tranquilo Porque quando a gente vai pregar, geralmente Você fica um pouquinho preocupado, assim, né? Do que você vai pregar E eu estava tranquilo Hoje de manhã eu acordei tranquilo Tudo tranquilo Aí eu fui para a fisioterapia Eu faço fisioterapia três vezes por semana E é uma hora e meia E é chato pra caramba Aí eu tenho o costume de sempre usar esse tempo para fazer alguma coisa Ou eu escuto um livro Ou eu leio um livro Ou eu leio a Bíblia Ou eu vejo um vídeo, sei lá, interessante Aí eu gasto esse tempo lá fazendo alguma coisa Ou então eu simplesmente pego meu fone Boto no ouvido Coloco esse fundo que está tocando E fico quieto E deixo ele lá Às vezes eu faço Depende Como é três vezes por semana Eu já faço isso tem dois anos É tempo pra caramba, né? Aí Hoje eu fiz isso Eu botei só o fone, assim Botei esse fundo E fiquei escutando E eu gosto desse momento Eu gosto desse momento porque Sabe aquele momento que você Quer só ouvir o Espírito Santo falar? Quantos já tiveram esses momentos assim? Você quer só ouvir o Espírito Santo falar? Mais nada Mais nada E hoje foi um momento assim Que eu botei o fone Fiquei ali bem quietinho Bem quietinho Bem quietinho E aquele sentimento É aquela presença Que você sente que ela é gentil Mas ao mesmo tempo Ela é impetuosa, sabe? Ela é refrescante Mas ao mesmo tempo É um fogo que queima dentro do peito Sabe? Ela é leve Mas ao mesmo tempo Ela é forte A presença do Espírito Santo é assim E o Espírito Santo começou a mover Dentro do meu coração E eu tava Aí eu comecei a falar com ele Sussurrando, né? A máscara ajuda E eu tava sussurrando, assim Porque eu tava na frente De um monte de gente E dá aquela vontade de chorar Dá uma vontade de gritar Dá uma vontade de fazer alguma coisa Mas tem um monte de gente ali E o pessoal não entende Acha que você tá doido Escorre uma lágrima E vem um e fala assim Tá tudo bem? Você tá precisando de ajuda? E no meu coração A resposta é só assim Tu não sabe com quem eu tô falando Você não sabe Tadinho de você Quem tá me ajudando agora? E aquele momento ali agradável E eu só falei uma coisa assim com Deus Eu pedi, né? A única coisa que eu pedi pra ele naquele momento Foi assim Eu falei assim Espírito Santo Me leva num nível mais profundo de intimidade Eu quero alcançar um nível mais profundo Que eu tô tá bom Mas eu quero um mais profundo Eu quero viver algo maior E a única coisa que eu ouvi E eu ouvi assim Como você escuta a pessoa que tá do teu lado Falar com você Eu ouvi o Espírito Santo de Deus Falar pra mim assim Falar assim Eu tô aqui E na hora Vem uma revelação Da parte do Espírito Santo No meu coração Que Quantas vezes nós pedimos mais intimidade pra Deus Quantas vezes você já pediu assim Senhor me leva num nível mais profundo Ah Deus Eu quero viver um tempo maior de intimidade E a resposta de Jesus A resposta do Espírito Santo pra nós É sempre a mesma Eu estou aqui Mas A pergunta de Deus pra nós é E você, tá? Ele fala Eu tô aqui E você, tá? Porque Intimidade com o Espírito Santo É uma questão de decisão É uma questão de escolha Às vezes nós pedimos Mas Sabe quando você pede Mas você não tá muito afim? E às vezes a gente pede e deseja Aí parece que nada acontece Mas o problema não é Deus pra nós É Da nossa parte pra ele O bloqueio tá daqui pra lá E não de lá pra cá Por isso que não acontece E ele falou isso comigo Eu ouvi alto e claro E eu cheguei a olhar pra ver Se tinha alguém do meu lado Porque tem Muito brasileiro lá E eu cheguei a olhar pra ver Se era alguém falando comigo Porque ele falou assim Eu tô aqui Caraca Mexeu assim dentro de mim De uma forma muito grande Sabe? Eu tenho Eu tenho uma facilidade muito grande De me relacionar com as pessoas Eu tenho uma facilidade de De conversar De chegar De sorrir É o carioca, né? Diz que o carioca Ele faz amizade na fila do banco Na fila da padaria O cara pode falar Outro idioma E você não fala dele E o carioca faz uma amizade com ele Sai de lá sabendo a vida dele E tu fala Como é que você sabe disso? Tu nem entendeu o que ele falou? Eu sei A gente conversou Bateu o maior papão Pra você ter ideia Uma vez eu viajei pra um retiro E tinha um rapaz surdo E eu virei amigo dele Eu nem sei fazer sinais O carioca é assim O carioca Ele tem esse jeito Mas eu tenho uma dificuldade Enorme E eu vou confessar Um pecado pra você Vou confessar uma falha E eu já vou te pedir perdão Se eu fiz isso com você E vou te pedir Não desiste de mim não Tenta mais uma vez Eu tenho uma dificuldade Que é fazer relacionamentos profundos Eu tenho uma facilidade enorme De fazer amizade De fazer amizade não, né? De fazer aquele relacionamento superficial Mas eu tenho uma dificuldade De fazer um relacionamento profundo São poucos Porque Sabe? O cara Conhece uma pessoa Aí Começa a conversar E a pessoa fala assim Vamos almoçar lá em casa? Vamos almoçar lá em casa Pra bater um papo? Aí o cara vai lá e fala assim Pô cara Vamos Vamos sim Passa cinco anos E nada É, não é assim? Aí Ô Vamos lá em casa sábado Pô Vamos lá bater um papo Ô cara Sábado que vem É que vem Caramba, cara Sábado que vem Eu vou estar gripado O cara vai O cara vai resistindo O cara vai postergando Sabe? Vai empurrando Aí passa dez anos E nada Eu sei que tu deve ter um amigo assim Você não tem? Fala pra mim Tem, né? Aquele que fala assim Cara Ó Vamos marcar Aí tu fala Vamos Vamos Pensa aí comigo Quantos anos tem Que você nunca ligou pra essa pessoa? Oxe Eu tenho um monte de conhecido assim E eu já te peço perdão se eu fiz isso com você Tem uma irmã que negreia que ela falou assim Vamos lá em casa pra você montar a misteira Faz cinco meses Faz duas semanas que eu fui lá Montei as teiras Montei ou não montei, irmã? Aleluia Glória a Deus Amém E às vezes nós fazemos isso com o Espírito Santo Às vezes a gente faz isso Às vezes não Eu vou ser sincero com você E eu quero ser o mais sincero com você nessa noite Nós fazemos isso o tempo todo com o Espírito Santo O Espírito Santo tá lá Igual a gente leu aqui em Ezequiel Ele tá lá Ó, vem cá Vem cá comigo Que eu vou te levar ali Vem cá Vamos lá Vamos sim Vamos sim, Espírito Santo Eu quero um nível mais profundo de intimidade Então vamos lá Vamos sim Marca lá Marca na tua agenda Que eu vou marcar aqui na minha Ou então a gente começa a criar desculpas Sabe? O Espírito Santo vai lá Pega na tua mão e fala assim Cara, ó Vamos sair dessa água que tá no artilho aqui No teu tornozelim Vamos ali na água que bate lá na cintura Vamos lá Vamos lá Vamos já Vamos lá na cintura Ô, Jesus Sabe o que que é? Esse meu short aqui é novo Se eu molhar Minha mãe vai brigar comigo Esse negócio não faz sentido nenhum É, não faz mesmo Mas desculpa Nunca faz sentido O cara se torna o rei das desculpas Ô, vamos lá Vamos lá Ô, Jesus Ó Sabe o que que é? Tá Tempo Tá Tempo Tempo Uh Se eu trabalho Se eu não trabalho Eu não como Aí ele vai lá e te fala Não, mas fica tranquilo Porque eu dou a semente Eu prospero A tua semente também Não, Jesus Mas sabe como é que é, né É o tempo, né E a gente começa a criar essas desculpas E a gente faz isso com o Espírito Santo o tempo inteiro A gente faz isso com o Espírito Santo o tempo inteiro O problema não é em Deus O problema tá na gente Aí ele vai e fala com você Ele fala assim, ó Eu tô aqui Mas aonde você tá? E eu vou te fazer essa pergunta hoje O Espírito Santo tá aqui Mas aonde você tá? Aonde? Pensa comigo Aonde você tá? Talvez Você ache que tá aqui Mas e a tua mente? Tá lá naquela conta que tem pra pagar, né? Tá lá no trabalho Tá lá na escola Tá lá na faculdade Tá lá na tua casa Tá lá no teu parente Tá lá na tua tia que tá doente O Espírito Santo tá aqui Mas onde você tá? E ele quer pegar na tua mão E te apresentar os níveis mais profundos de intimidade que tem Ele quer te carregar lá Porque ele quer pegar a fita lá de medir E medir lá não sei quantos pés E falar assim, ó Aqui é o nível mais profundo Aqui, ó Ele quer te levar lá onde não dá Pé, sabe? Lá onde você tem que nadar Lá onde você tá À mercê da correnteza É lá que ele quer te levar Mas o Espírito Santo Ele é gentil Ele é amoroso Um cavaleiro Ele só te leva se você quiser E o que acontece é que A gente pede intimidade A gente pede níveis profundos Mas a gente não quer Pede, mas não quer E é verdade É assim que a gente faz Tem que ficar uma coisa clara pra nós O Espírito Santo Ele não é uma força O Espírito Santo Ele não é uma brisa O Espírito Santo Ele não é o poder de Deus O Espírito Santo Ele é uma pessoa Uma pessoa que quer se relacionar com a gente Igual esse irmão que tá sentado do teu lado Olha pra esse irmão que tá sentado do seu lado Você consegue ver ele? Pega no braço dele Você consegue pegar ele? Fala com ele Fala assim, fala oi Você consegue ouvir ele? Você consegue? Você consegue? Faz assim, mas faz de longe Vai que o irmão não tá muito cheiroso Faz assim, ó Você consegue sentir o cheiro? O Espírito Santo é uma pessoa E ele quer se relacionar dessa maneira com a gente É dessa forma que ele quer se relacionar O problema é que nós fazemos com o Espírito Santo Igual a gente faz com os nossos irmãos A gente vai resistindo a ele A gente vai resistindo E não entende por que as coisas não vão acontecendo Não fluem Estou te falando alguma Alguma mentira? Atos 7, 51 Diz assim, ó Homens teimosos E incircuncisos de coração e de ouvidos Vocês sempre resistem ao Espírito Santo Então nós podemos resistir ao poder do Espírito Santo Tá na Bíblia Então se eu não quero O Espírito Santo não vem Aí você fala assim Caramba, mas você tá falando que a gente tem poder Pra limitar o Espírito Santo E em nós sim Porque ele é um cavaleiro Ele é gentil Tu tá achando o que? Que ele vai chegar rasgando? Pé alto Te soa Não A palavra diz que Eis que tô à porta e bato Aquele que abriu, entro Ele tá na porta e bate Quem vai abrir a porta? Você vai abrir a porta? O Espírito Santo tá assim, ó Eu tô aqui Vamos lá, deixa eu te levar ali Você diz Eu não posso Hoje não Sabe o que é Jesus? É porque eu tenho que ir cedo hoje Porque tem jogo do Flamengo Só os flamenguistas Os vascaíais ainda não falam isso não Até porque o Vasco não joga na quarta Joga na terça ou na segunda Eu sou vascaíno, gente Mas eu aprendi que se a gente não rir das coisas A gente vive chorando É Olha Não dê desculpas pro Espírito Santo Deus tem o poder de fazer tanta coisa Tanta coisa Deus tem poder de fazer tudo Porque ele é o Todo-Poderoso E ele tem poder de fazer tanta coisa na tua vida E você não entende porque as coisas não acontecem Porque talvez você tá dando muita desculpa pro Espírito Santo Tô falando com alguém nessa noite Nós criamos casca Capa Capa Proteção contra o Espírito Santo Aí a gente consegue Tá dentro da água E nem se molhar A gente consegue A gente consegue tá dentro de um ambiente Que tá cheio do Espírito Santo O fogo tá descendo As coisas tão acontecendo Mas Pra nós nada Pra nós nada Sabe o momento da adoração aqui? O momento do louvor? O momento que tá todo mundo tocando? Eu vou te falar uma coisa aqui Pra você levar pra sua vida Esse momento da adoração É o seu momento de adoração Não é o momento do irmão que tá aqui É dele também Mas o irmão que tá aqui O irmão que tá aqui Cantando Tocando Ele tá aqui só conduzindo O momento é teu de adoração Sabe? É aquele momento que você se entrega Você vai lá Mergulha E você vai lá E pega na mão de Jesus E fala Não Jesus Eu quero negócio de água no joelho Eu quero ir lá 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 Mas o que que acontece? A gente vem às vezes E fala assim Ixi O irmão do teclador Tá meio Tá meio Devagar ali Carregando as notas atrasadas Aquele irmão na bateria Que não vai no tempo Eita Nois Aquela irmã morena Que parece a Gabriela Rocha Tá cantando Meio desafinado A gente começa a criar Resistência E não entende Por que que não acontece nada A adoração é sua Pra Deus Amém O louvor não tá fraco Talvez é a gente Que não tá se entregando Por completo O louvor não tá ruim Talvez é a gente Que não tá se entregando Por completo As coisas não tão acontecendo Porque Deus não quer Talvez é porque Eu não tô me entregando Por completo Talvez é porque Ele tá pegando na minha mão Pra me levar lá No nível mais fundo Mas eu tô aqui Segunda-feira Segunda-feira eu vou Hein Jesus Segunda-feira Me espera lá Que eu tô chegando E vai 2022 E 23 E 24 E sei lá Jesus volta E aí Rapaz Minha pergunta pra você Nessa noite é O Espírito Santo Tá aqui Mas você tá onde? Eu queria falar com você Hoje sobre níveis De intimidade Quais são os níveis De intimidade? Baseado no texto De Ezequiel O primeiro nível São as águas Nos tornozeiros Esse nível É aquele Onde as pessoas Só ouvem falar De Deus Só aqueles Que ouvem falar Sabe? Vou fazer uma analogia Com você Jesus Ele veio Ele veio na terra Ele caminhou aqui E ele fez coisas Grandiosas E muitas pessoas Seguiram Jesus Certo? Fez doze discípulos Você conhece a história? Já ouviu falar? Não é estranho pra você não, né? Não sei Aí ele Tem aquelas pessoas Que só escutavam Falar de Jesus Só escutavam Sabe? Onde ele passava O pessoal ouvia lá Tem um homem aí Que faz milagre Tem um homem aí Que curou o cego É mesmo? É, rapaz Vamos lá Vamos lá Pra seguir ele lá Vai que ele cura Ah, não Tá bom aqui Tô gripado Sabe o que é que? Hoje eu tenho que cuidar Do meu cachorrinho Meu cachorrinho Vai ficar com fome É Aí vai Esse nível Dos tornozelos É aquela pessoa Que só ouve falar De Jesus Nunca viu um milagre Nunca viu um agir de Deus Nada Só escuta falar Aqueles que conhecem Por ouvir falar Mas não experimentam O segundo nível São as águas Nos joelhos Né? Continuando essa analogia Aqui Esse nível É a multidão O nível nas águas Dos joelhos É a multidão Por onde Jesus andava Vinha a multidão Certo? Eles ouviam falar de Jesus Eles viam Jesus Eles viam o milagre acontecer Eles participavam Certa feita Jesus estava lá E tinha muita gente com fome O pessoal precisava comer E você conhece a história Vem um menino Trouxe cinco pães Dois peixinhos E Jesus foi lá E deu graças E começou a dar pão E peixe E o pessoal saiu de lá Alimentado E a multidão Participou de um milagre A multidão Comeu do milagre A multidão Viu o milagre A multidão Estava na igreja Tu acredita? A multidão Estava na igreja O pastor Estava fazendo milagre Né pastor? O pastor Estava lá Sendo agente de milagre E a multidão Estava ali Esse é o nível nos joelhos Eu vejo o milagre Eu participo do milagre Mas eu não conheço Jesus Estou longe dele Eu sou a multidão Interessante, né? O terceiro nível São as águas na cintura Nesse nível É possível Ver grandes coisas Acontecer Esse nível Eu coloco os discípulos Os discípulos Eles estavam com Jesus Ali pertinho de Jesus Eles eram Eles eram agentes de milagres Também Eles faziam grandes coisas Estavam ali Do ladinho de Jesus Né? Faziam grandes coisas Aconteceriam Viam grandes coisas Estavam sendo usados E tal Esse é o nível Dos discípulos Para mim Mas até Entre os discípulos Tinha os mais chegados Tinha os que tinham Estavam no quarto nível De intimidade Mateus 17 Abre comigo aí Versículo 1 e 2 Diz assim Seis dias depois Jesus tomou consigo Pedro E os irmãos Tiago E João E os levou em particular A um alto monte E Jesus foi transfigurado Diante deles O seu rosto Resplandecia como o sol E as suas roupas Se tornaram brancas Como a luz Esse é o quarto nível Águas que são Como um rio profundo Que não se pode Atravessar andando Só nada Quando a gente está Nesse nível A gente conhece Jesus como de fato Ele é Com toda a sua glória Quando a gente Busca esse nível E chega nesse nível A gente conhece Todo o poder E a plenitude Da graça E da glória De Jesus Cristo E é esse nível Que a gente tem que buscar Qual é o nível Que você deseja alcançar Qual é o nível De intimidade Que você está buscando E aonde você está A palavra diz No versículo 5 De Ezequiel 47 Diz assim Mediu ainda Outros 500 metros E era já um rio E não se podia atravessar Porque as águas Tinham crescido Eram águas Que se podia nadar Um rio Pelo qual não se podia Passar andando Por acaso Você já nadou num rio? Pastor já que eu sei Mas foi ruim O negócio A história lá Que o barco afundou E tu ficou Não sei quantas horas Preso no rio Tu já tentou nadar num rio? Sabe aquele rio Com uma correnteza Forte Já tentou nadar? Difícil né? O rio te arrasta E é esse nível De intimidade Com Deus Que eu quero É esse nível Que eu quero chegar Porque quanto mais Profundo No nível de intimidade Mais dependente De Cristo Eu sou Quanto mais Um nível profundo De intimidade Mais dependente De Jesus Você é Porque você Entra no rio Você vai atravessar Nada E a correnteza Te carrega E só Jesus Na causa E pra onde A corrente vai? Você vai Não é assim? Aonde você Quer chegar? Aonde? Deseja um nível Mais profundo Nos níveis mais rasos A gente caminha Com as nossas pernas Certo? Tá lá Água no tornozelo A gente caminha Qualquer coisa A gente sai correndo Nível no joelho Qualquer coisa A gente sai correndo Nível na cintura Sai correndo É um pouquinho Mais difícil Mas sai correndo Né? Jesus pra pegar Aqui assim na mão Assim Eu fico lá Não vou Não vou Não vou Trava a perna Não vou Agora no nível profundo É só no nada Amigo E a correnteza Leva e ninguém Te segura É só Jesus Que te segura E é esse nível Que Jesus Quer com você É esse nível De intimidade Que nós vamos buscar Hoje com o Espírito Santo Quantos querem Esse nível De intimidade Com o Espírito Santo? Vou te perguntar Mais uma vez Aonde você quer Chegar hoje? Aonde você Tá hoje? Pensa aí O Espírito Santo Tá aqui Aonde você Tá hoje? Certa vez Jesus vai Numa cidade Chamada Sicar Senta num poço Aí vem Uma mulher Samaritana Tira a água Do poço Aí Jesus Vai lá E pede água Pra ela Aí ela Pergunta pra Jesus Assim Você é um judeu? Você vai pedir água Pra uma samaritana? Porque eles tinham Um probleminha lá Os judeus E os samaritanos Tinha um Tinha um problema? Aí lá Em João 4 Versículo 10 Diz assim Jesus respondeu Se você conhecesse O dom de Deus E quem é que está Lhe pedindo água Pra beber Você pediria E ele lhe daria Água viva Ao que a mulher Respondeu O senhor não tem balde E o poço é fundo De onde vai conseguir Essa água viva? Por acaso o senhor É maior do que Jacó Nosso pai Que nos deu poço Do qual ele mesmo bebeu Assim como seus filhos E o seu gado Jesus respondeu Quem beber dessa água Voltará a ter sede Mas aquele que beber Da água que eu lhe der Nunca mais terá sede Pelo contrário A água que eu lhe der Nele será uma fonte A jorrar Para a vida eterna Jesus estava ensinando Pra essa mulher E está ensinando Pra você E pra mim Que existe um nível Profundo de intimidade Existe uma fonte Que não cessa Existe um rio Que corre do trono De Deus E eu quero Ir num nível Mais profundo E você? Quantos querem Ir num nível Mais profundo? O Espírito Santo Está aqui? O Espírito Santo 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 Obrigado.